Música Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, meu nome é Atílio Faoro, da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, para enviar esse vídeo com uma, digamos, uma ocasião extraordinária, muito importante para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil. O nosso canal chegou a 100 mil inscritos, então, isto é realmente uma vitória, não é fácil, é uma grande vitória distribuir, fazer conhecida, amada, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E para esta ocasião, a Dona Elza, a nossa vice-presidente, me informa que nós temos reservados estampas do Sagrado Coração de Jesus para as primeiras pessoas que chamarem, com a seguinte oferta, além, você chamando, você receberá duas estampas, uma para você, outra para um amigo que você queira fazer um presente. A estampa está aparecendo aqui, você pode chamar pelo 0800-608-6247. Gente, essa estampa não é uma estampa qualquer, essa estampa tem uma promessa do Sagrado Coração de Jesus. Eu vou ler aqui o que diz a promessa. A promessa diz, A minha benção, quer dizer, o Sagrado Coração de Jesus está falando dele, permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Agora, há uma pequena condição, digamos, um pequeno pedido especial. Você, antes de ligar, você participa da campanha, se inscrevendo no canal e tocando o sininho. Aliás, só fazendo isso, você já está participando da campanha, da difusão do Sagrado Coração de Jesus. É curioso, é tão simples, um clique, e você está ajudando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a se espalhar mais e mais no Brasil. Eu também queria lembrar a vocês o seguinte, as missas de pedidos do Sagrado Coração de Jesus continuam todas as sextas-feiras, apesar dessa penúria, é triste essa palavra, mas penúria de missas. Nós temos no Brasil um momento histórico de penúria de missas. Então, nós continuamos tendo a missa todas as sextas-feiras de pedidos do Sagrado Coração de Jesus. Você pode também chamar pelo 0800 608 6247 Peça tudo o que você precisa ao Sagrado Coração de Jesus que disse, pedi e recebereis, batei e servosá aberto. Eis aqui o coração que tanto amou os homens. Veja então essa ocasião extraordinária. E se você precisar realmente de uma benção muito grande do Sagrado Coração de Jesus, se você que está me ouvindo quer realmente estar próximo do Sagrado Coração de Jesus nesses difíceis dias que começam, olha o que eu estou dizendo, não estou dizendo que estamos, eu estou dizendo esses dias que começam, nós estamos no nosso país, mas também no mundo, uma desordem profunda, uma desordem que vem de longe, mas que explodiu e que dificilmente vai ser arranjada de modo simples. Então, por que não se aproximar do Sagrado Coração de Jesus? Quando você telefonar para o 0800 608 6247, pergunte como participar do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus. Coloque-se sobre a proteção desse grupo. Eu desde logo lhe digo um grande benefício, você vai ter mais de 60 missas por ano, você vai ter terços diários de voluntários da associação que rezam todos os dias 50 terços para você. quem é que pode ter isso, quem pode perder essa ocasião? E também você terá mais um benefício, aqueles que são protegidos, você terá também o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Esse escudo foi feito especialmente para os protegidos do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, eu lhe recomendo, telefone agora mesmo para o 0800 608 6247, a chamada é gratuita e eu lhe peço que não esqueça de dar o seu like neste vídeo, compartilhar e se você é novo no canal, muito obrigado por inscrever-se e acionar o sininho. Até o próximo vídeo, que o Sagrado Coração de Jesus esteja sempre com você e sua família, nesses dias difíceis, onde nós temos que pôr toda a nossa esperança naquele que é o nosso refúgio, o Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Amém.